Esse foi o desafio que o Rude fez pra nós, vamos cumprir pessoal! Fala pessoal, fala caçadores, Jack aqui de volta com mais um vídeo pra vocês do Hunt Simulator 2 Olha o casarão aí, olha que top cara, olha quem tá aqui, lampião, lampião, vai ficar lampião com nós Foguinho aqui que já acendemos né, olha os lugares aí pra tá colocando os animais, já é pré-definido Alguns livros pra nós tá lendo, partidinha de xadrez né, que a gente já sabe né, a gente gosta de jogar Mas tá muito bonito aqui o casarão deles, mas vamos pra guerra né, vamos atrás do que é bom Vamos caçar pessoal, vamos caçar, já chega deixando o seu like aí no vídeo e vamos a caça A gente vai atrás de, ó vamos nesse aqui de cima, desejei caçar, senhora A gente vai atrás, que a gente tá com a 243, foi o que deu pra comprar É, eu tô com o chamariz de alce, mas não vou conseguir caçar alce, por mais que eu tenha licença Alguns animais aqui eu tô com a licença deles É, a gente vai atrás de carneiro Eu acho que não é bem esse mapa aqui que tem os carneiros não Como é que eu vejo os animais que tem aqui? Eu acho que não é não, esse mapa aqui que tem os carneiros não Eu acho que a gente se é que é, ó Lampião, Lampião, Lampião Vai farejar alguma coisa? Aqui ele não vai querer farejar nada né Vamos ver se, ó, tá aqui e tal Opa, já viu alguma coisa? Sério? Eu só não tenho binóculo ainda O dinheiro não deu pra comprar binóculo Mas se a gente matar uns bichinhos aí vai dar bom Eu quero licença pra caçar bisão, eu quero... Eita, eu esqueci de botar a luneta Voltamos aí pessoal, tivemos que voltar pra pegar a nossa luneta Agora tomo de luneta E eu vi um bicho pra cá, rapaz Eu vi um bicho pra cá cantando com a peste O cachorro já tá procurando aqui Que é hardcore Que a gente ainda não tem o binóculo Não deu pra comprar o binóculo Tive que pegar a licença dos bichos tudo Eu acho que o Mula e o Calda Branca eu não tenho licença pra eles Mas também eu acho que a minha arma 243 Não sei se derrubaria eles não Preciso de uma calibre 12 urgente, cara Será que a gente vai achar o que aqui? Será que a gente vai achar alguma coisa que a gente consiga abater? Que é hardcore Vamos achar, vamos rastrear Vamos fazer tudo certinho Como manda o figurino Calibrezinha 12 pra pegar uns pato Eu peguei uma licença de pato A única licença que eu tenho infinita Que eu negociei com eles é dos dois ursos Acho que o negro e o cinza Ou é, os pardos e os cinza As bereta Opa, ó, ó Se ficou amarelo é porque ele me pressentiu Só que eu não posso abater esse animal, cara Com essa arma Tem que ser uma calibre 12 Eu acho que era um peru, será? Será que era um peru? Eu tô achando que era Mas ele deve ter corrido Milhares de quilômetros Vamos tentar achar os animais lendários Vai que a gente acha Será que se for um alce Eu vou deixar salvo? Se eu ver ele Que eu tenho que ver ele Pra deixar salvo aqui Pra depois vir buscá-lo Olha ele ali, ó Ah, calibre é errado É um alce macho É isso mesmo, pessoal Olha aí, ó Não dá pra me abater Com essa arma aqui, tá vendo? Será que eu levo uma multa? Deve ser rastro do peru Qualquer coisa eu deixo marcar também Pra eu voltar aqui E chapuletar Quando tiver com a calibre 12 Esse jogo é paciência, tá, pessoal? Olha, rastros de puma, mano Tem que botar ele pra caçar Ele vai caçar o puma Será que ele vai farejar o puma? E será que eu tenho licença Pra derrubar o puma? Essa é a questão Ó Ó o bicho ali, ó Piro, 109 metros A sorte dele é que eu não tô com a calibre 12 A experiência do bichinho tá aumentando Vamos rastrear esse puma aí Bora simbora Assim que eu tiver chegando perto dele Eu conseguindo achar ele Ou outro animal aí Eu já volto aí com vocês Eu encontrei aqui ele A 180 metros Um puma, cara Eu não, né? Lampião Tá rastreando ele Se eu vou ter a arma pra caçar ele Eu não sei, pessoal A munição correta, né? Cara, é tenso, cara Esse jogo aqui parece Olha, olha, olha 120 Cara, parece que tu tá na vida real, mano Parece que é verdade Que tu tá caçando na vida real Tá ligado? Pô, vamos devagarinho Vamos devagarinho Vai, calma Devagarinho Se eu só ver ele Pra mim já é uma vitória, cara De tão simulador Que é esse Esse Hunting Simulator 2, cara Vamos devagarinho, cara É igual fosse vida real mesmo Olha, ele tá pra ali, ó Ele tá pra ali, ó Calma, Lampião Lampião, Lampião Lampião Aqui, ó Chega aqui, pai Chega Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Eu posso sim Eu posso sim atirar nele Eu tenho licença Ai, foi ruim O tiro foi horrível, cara Pior tiro da minha vida Pior tiro da minha vida Vamos ter que tentar rastrear de novo Pior tiro da minha vida, cara Será que ele correu pra cá? Será que ele correu pra cá? Cara, o pior tiro da minha vida Horrível É que eu ainda não sei se tem um lugar de prender o fôlego aqui pra atirar, cara Cara, foi tão difícil pra achar esse bicho Eu dei o pior tiro da minha vida O pior caçador do mundo Cara, ser burro é ruim de máquina Ser burro é muito ruim, cara Lampião tá na batida dele de novo Olha, sangue 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 Foi boa Fareja, Lampião Ele, fareja Fareja ele É um pumazão, mano Vai lá, vai lá, vai lá Isso Ele tá ferido Eu acho que pegou na Intestino Algo do tipo, assim Que o tiro foi bem na traseira Se ele não tá por aqui Não tá capaz de ter atravessado esse rio correndo Cara, o coração tá batendo a mil, mano Parece que eu tô na vida real caçando, cara Que simulador louco é esse, bicho 11 reais Ele tá na Steam agora Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo Dia 22 Do 10 de 24 Puxa, puxa que puxa, viu Aqui, ó Sangue Olha o cachorrinho, ó Brinca Respeita o dog Olha aí Será que dá pra nós passar também? Acho que não, né Será que a gente vai se afogar ali? A água bate na cintura de Mexe com o dog Dogzão aí Só na caçada, cara Bora, meu parceiro Cara, que animação top desse cachorro Você é doido Caraca, mano Atirei num puma, bicho Nem imaginava isso Bora, Lampião Bora, Lampião Onde será que ele tá? Cadê o rastro dele aqui, Lampião? Perde o rastro não, pai Perde o rastro não, pai Vamos atrás Vamos atrás desse pipoca aí Já era Opa, tô escutando barulho Como se fosse de porco Não é muito sangue, tá, pessoal Esse aqui é pouco sangue Pra Pro que eu já vi do Chris Que quando atira Fica um monte de O sangue fica um monte Esse aqui é pouquinho Ó, tem bicho pra cá também, ó Mas o meu foco Tá nesse Pumazão, mano Imaginou Pumazão top Trabalho que é pra caçar Tá vendo? Vocês tão vendo o trabalho que é pra caçar Não é que nem o The Hunter, né? Chega lá Tem três, quatro pumazão Bebendo no mesmo lugar Teve uma vez que eu fui atacado Tinha uns cinco, cara Eles me atacaram Os filhos da peste Lá no The Hunter Que é um, meu amigo Cada caçada aqui é única Cada caçada é uma história Você pode caçar um coelho Vai ser uma história Fantástica Cadê, pai? Perdeu o rastro dele? Não faço isso não, meu amigo Você é doido Ó, 180 metros Tem um lá pra trás O rastro dele aí, Lampião Sangue pálido Ó, acho que ele tá ali pra cima, pessoal Ele tá ali pra cima Apareceu a plaquinha dele Vocês viram? Vou devagarinho, mano Ó, sangue Recente, ó Recente Cara Quanto mais tu vai chegando perto Mais vai aumentando a ansiedade Você tá, é doido Olha, olha Ele tá a 70 metros Eu vou por aqui Será que eu consigo escalar essa rocha, mano? Eu acho que não Pro cachorro não ter ido Ó, o cachorro tá indo lá pro cima Meu amigo Só vai saber essa tensão Que é quem tiver jogando esse jogo, cara Eu nunca senti isso no The Hunter Eu jogando no The Hunter Essa tensão, assim, de Vou perder o animal Ou, ah, cara Esse é o animal que eu tenho que Eita peste Se eu achar, eu vou chapuletar, viu? Não quero saber onde pega Orgo vital Orgo não vital Mano Se eu ver Eu vou atirar Nem que eu paguei a multa Mas esse aqui eu quero levar comigo, cara Ó, ele tá pra cá Ele tá pra cá 104 metros O cachorro tá doidinho da vida Sem saber onde ele tá Tá lá embaixo o cachorro, mano Cara, que puma trabalhoso, gente Queria ver esse bicho pular na minha cacunda Foi daqui que eu tava vindo? Opa Opa Ah, essas folhas aqui na frente Ele foi pra lá O bicho tá ferido e tá coado, cara É uma onça, não é? Bola, lampião Vem pra cá, filho da peste Uita 90 e poucos metros Sangue brilhante Quer dizer que Opa 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 Vamos agachadinho Eu tô agachando aqui na vida real, ó A tensão é tão grande, mano Que Caraca, velho Será que ele foi andando pra cá? Deixa seu like, cara Taca sua onça no like O bagulho Eu vou colocar em primeira pessoa Fica mais fácil pra puxar Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Vai atrás dela, vai Calma, lampião Não vai espantar a bicha não, lampião Cara, tá andando, mano Tá andando Um puma macho Ainda bem que é macho Que não é fêmea Pra não Meu amigo Que caçada é essa, gente? Ó, tem carneiro a 150 metros ali pra cima Bom saber Deixa eu ver onde é que eu tô Atravessou o rio, é verdade Tem carneiro a 150 metros Ela tá detrás desse morrinho ali, ó Olha Ó, tá detrás do morrinho, cara Eu vou devagarinho Eu vou bem devagarinho O cachorro já tá Eu acho que o cachorro já pressentiu ela Ele tá meio cirmado Deixa sua onça aí no like, pessoal Pega ela pelo rabo e taca no like Tá tensa essa caçada aqui, rapaz Não sei se ela me ataca Se ela tem... Eu acho que não Ui, ui, ui Ela tá 93 Ela tá vindo pro meu lado Cara do céu O que não faz um tiro ruim, né? Calma, cachorro Calma, cachorro Fica aí, lampião Vamos tentar pegar essa benção dessa onça Cara do céu Tô com medo dessa bicha pular em cima de... Ó, ó Ela tá aqui, cara Tô com medo dessa bicha pular em cima de mim, cara Sinceramente Ó o mato Como é que eu vou ver esse bicho aqui? Sai daí, passarinho Cara, olha o mato, gente Aqui você sai com pouca munição pra caçar, tá vendo? Oi Eu tô andando A bicha tá andando também Vocês tão vendo isso? Vocês tão vendo isso? Que eu tô andando E ela também tá andando Ela não para Como eu disse a vocês Meu amigo Tem que ser um serjão berranteiro da vida Porque o medo que dá Se eu conseguisse ver ela em uma dessas clareiras Ali é ela Ela? Será que é ela, mano? Ah, não Ela tá lá na frente Vai pro canto aberto Chegar no canto aberto A gente vai conversar de pertinho Cê tá doido, cara É muito louco A tensão que causa Caraca, velho Ela tá pra cá, ó Ela tá pra cá Opa Agora é a mão que tá coçando Uixi Parece Nem que seja andando por aí Ai meu Deus Ela tá atravessando a água? Mentira, cara É ela mesmo Ó, ela mesmo Eu acho que só acertei Vou atirar Nem que eu pague multa Ó, carreira Não acerte um tiro não Um caçador ruim do cão Eu não acertei um tiro nessa onça Queimão, lampião Queimão Quero o rastro da onça Quero esse aqui, ó Chega, lampião Eita peste Isso aqui é ela Que tá aqui, ó É dela esse rastro? É Cara, que caçada é essa? Cê tá é doido Olha, olha Ela tá a cento e poucos metros Cento e cinquenta e um Vamos dar uma carreirinha Sai da minha frente, lampião Carreirinha pra gente chegar lá O caçador é ruim, viu? Ó, aquilo foi ela que correu Não foi? Ó, ela lá Correndo Ai, que droga, cara Essa merda Sem munição A porcaria da arma Ui Ela tá aqui, pessoal Ela tá aqui Ela tá ferida, cara Ela já me pressentiu Ficou branco de novo Olha ela ali, olha ela ali, ó Olha ela ali, ó Cara, ela corre muito A filha da peste, mano Tá doido, cara Onde eu vou parar Atrás dessa onça Vou descer aqui, ó Chega, lampião Ó, ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Ela tá aqui Ela tá ferida Ela tá bruta Também eu errei Duzentos tiros na onça Tá sofrendo a bichinha Pobre dela Apareça, minha filha Eu não queria nada Eu queria só matar você Apareça pro vídeo Cadê você Era pra eu estar com o chamariz de predador, mano Tá, eu acho que chamava ela também Eu acho que eu vindo por aqui Eu consegui atalhar ela Deixa o like, pessoal Vai ajudar muito Porque a caçada aqui Não é brincadeira, não Olha ela ali, ó Puta merda Tipo aí, velho Tá faltando? Eu abaixo a cabeça aqui Pra resolver Os maiores, olha só Era por ter comprado Uma 30-06, cara No lugar dessa Dessa arma A arma é fraca Deu cachorro Chega, Lampião Chega, Lampião Chega, pai Ela tá pra cá Cê tá doido Ah, sai daí Negócio pegada de alça Eu vou deixar marcada Essa pegada Ah, é Caraca A gente voltou pra aqui Já, mano O louco, cara Ah, ela vai tá aqui embaixo Cara, essa onça é terrível Caçador ruim também Parece até que eu não assisti Os vídeos do Crisks, cara Crisks vai parecer tão fácil Dois tiros e já derruba o bicho Fácil, 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 fácil Aí eu assistindo Eu digo Não deve ser tão difícil, não Não deve? 200 metros Ela peste já tá Oxe No mato fechado Eu só vou bater de frente Com essa onça E E ela vai Ai, meu Deus Ela tá aqui Ó, 80 e pouco Ó, o rastro dela aqui É recente Claro, ela tá Ela tá chorando pra cá Vamos entrar nesse embrenhado aí Nessa branquiara ré Isso aqui é jurema, meu filho Meu Deus Que mato fechado, cara Jurema, unha de gato e calumbi Oxe, aqui não dá pra ver nada não, moço 113 Só sabe a atenção que é quem caçar nesse jogo Mas vai dar certo Oxe Eu bem na maciota aqui Já deve ter uma hora gravando o vídeo aqui Já Essa onça deve estar pensando Pra que que esse cabo aqui só atrai de mim? Tanto bicho que tem no mapa por aí só vem atrás de mim Virou pessoal isso aqui, meu amigo Ou você me mata ou eu lhe mato É mais fácil você me matar Eu sei disso, velho Tá correndo, filha da pesta Desgraçada, rapaz Tem jeito que não joga esse jogo por causa disso Da dificuldade que é pra bater um único animal Os caras de Eu tô feito besta Jogar um jogo que não tem nada pro caba matar É um jogo de caça Que caba não... Ah É osso, meu amigo Tá pensando que a rapadura é doce Mas não é mole, não Já acho, moço Aqui é pro cara sair pra caçar e dizer Não sei o que é que eu vou caçar hoje não, pessoal Onde será que a gente já tá? Ah, tamo lá na Baixa da Égua Andemos atrás dessa onça mais do que... Flash andou no desenho todo dos Vingadores Bora, Lampião Bora, Lampião Que Lampião, rei Preguiçoso Com medo de uma onça Eu quero que chegue num lugar aberto Uma clareirazinha Mais ou menos assim Olha ela ali, ó Pia de uma peste, né? Caramba, velho Que bicha desgraçada, velho E eu não tô acertando este, não Porque se eu acertasse, parecia multa E lá vamos nós Ah, doido Vou conhecer o mapa todo Só por causa dessa onça A Eterna é só se entregar Dizer, não, me mate Pelo amor de Deus Corrar não aguento correr mais, não Ela vai dizer Ele foi o pior caçador que eu já enfrentei na minha vida Só faz correr feito um bestalhado Oi Pai tá aqui Não chore, não Não precisa ter medo Cara, ele tá A rebanceira da peste Olha ela ali, ó Eu fui pra cá 100 metros E ela dá aquele miado safado dela Bora, achar o rastro da bicha Eita Precisa nem achar rastro Ela tá aqui, ó Olha o rastro dela aqui Lampião Dá pega Ela tá bem machucada, cara Só que é um machucado que não deu pra ela Ir de rastro pra cima Eita Pega Tá detrás desse barranco aqui, ó Olha que sol bonito É eu andando e ela andando, cara É que é igual vida real Só que fosse vida real Eu já tava morto, né Ela não ia dar esse vacilo todo Ou ela já ia tá morta também Vai tirar bem no Kenko Oba Oba que ela tá por aqui Calma Calma que vai chegar a hora dela Ou a minha Calma Muita Muita hora nessa calma Bem que ela deveria tá aqui, né Ó Ela tá sento e Lá Ai cacetada Fia do capeta mesmo, né Galera, tô bem pertinho dela aqui, ó Eu deixei o cachorro lá atrás Porque eu acho que ela pressente o cachorro Ela tá deixando chegar a 70 metros dela, cara Com o cachorro eu não tava conseguindo chegar a essa distância E eu tô indo acocoradinho Devagarinho Que falta faz o chamariz de predador Não sei se funciona com ela Cara, pra onde que ela tá agora? Ó, 75, ó Ó ela ali, ó Ó ela ali, ó Ó ela ali, ó Errei mais um Errei mais um É só assim errando o tiro É uma maravilha É uma benção Chamar o cachorro pra cá agora A onça, ó Que eu acho Um urso Mas o calibre não é esse pra caçar ele Então Vamos vir aqui, ó Vamos marcar aqui, ó Urso negro Eu acho que é um urso negro, né É um cinzento Mas deixa o negro mesmo Olha aquilo Que top Depois venho buscar ele, viu Andar atrás do rastro dele Que ele deve fazer esse caminho direto Que ele é a minha onça Cadê minha onça? Cara, tá difícil, viu Tá fácil, não Aí, pessoal O que eu achei aí, ó Agora caiu Ganhei multa, mas caiu Tá vendo aí, ó Depois de tanto tempo Agora foi de rastro pra cima, viu Você tá pensando o quê? Chega cá, cachorrinho Chega cá, lampião Tá pensando que eu vou desistir, é? Ai Que fia da mãe difícil, né? Que fia da mãe difícil Vamos tirar uma fotinha, né? Rapaz Olha aí, Rudy Tá aí a onça que você queria, viu Consegui abater a bicha O sofrimento foi grande Como vocês todos viram aí No próximo Vou tá caçando um alce Para outro inscrito Ele pediu Vou tá caçando Então nos comentários Desse vídeo aqui Deixa os animal que vocês querem Que eu caço pra vocês Vê quais animal que tem ali Essa daí já tá entregue É do nosso amigo Rudy Bichona bonita Olha aí, ó É uma onça jovem ainda, viu Mas essa daí foi pro saco Espero que o Rudy goste E voltaremos com mais vídeos Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar o like O like é o que faz ajudar bastante O nosso canal a crescer Conto com todos vocês aí, ó Deixa o like Deixa o like aí Um forte abraço pra todos vocês Meus amigos E um valeu do Jack Play E um valeu do Jack 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 E um valeu do Jack